A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kevin Martins e hoje a gente está aqui com a Carol, que é da Acita e também com a Dona Neuza, que é presidente do CAP. E amanhã, dia da caridade, a Acita promove uma ação social em benefício ao CAP. Eu queria saber da Carol, como é que a gente faz para adquirir os ingressos e o que é que a Acita está promovendo? A gente está promovendo um sopão beneficente para ajudar o CAP a adquirir uma secadora de roupas. O pessoal que quiser adquirir esse sopão pode adquirir os ingressos já na Secretaria na Acita, no horário comercial. Das 8h30 ao meio-dia e das 1h30 até as 6h da tarde. Adquire ali o cuponzinho, seu valizinho, e depois amanhã, às 19h, já pode retirar a sua porção. Então, trazendo o recipiente, de preferência, quem não puder, que decorreria na saída do serviço, a gente vai ter alguns potinhos ali para disponibilizar a porção pronta. Essa porção vai ser vendida a R$ 8,00. Dona Neuza, qual é a importância dessa secadora para o CAP? Ela é muito importante porque, quando chove, são roupas hoje de 10 idosas e não tem como a gente secar. Então, geralmente, sempre tem bastante lençóis que demoram a secar, muitas vezes também as cobertas mais pesadinhas um pouco. E isso aí demora muito e dependemos dessa secadora. Atualmente, o CAP atende? São 10 idosas e 9 funcionárias. E se as pessoas quiserem colaborar com o CAP, como é que pode fazer? Pode doarem, o que mais se precisa é leite e fraldas. Fraldas tamanho G. Carol, uma última pergunta. Quanto o ingresso? E só para reforçar, até que horas pode ser comprado? O ingresso custa R$ 8,00, uma porção que serve em média umas duas pessoas e pode ser comprada hoje até as seis e amanhã o dia inteiro, das oito ao meio-dia e da UBI-meia às seis horas da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho